Eu acendi essa oela Na minha janela Onde a vista é mais bela Onde um bicho vira tela É hoje que saio dessa cela Que descongele o tempo Então acelera ao sabor do vento Acendi o beco, naveguei no pensamento Depois coloquei no récord O resto eu não me lembro Vamos, bora Let's go, let's go Ai Existem três Mx e um que tá fingindo Vai matar ou vai morrer Existem três Mx e um que tá fingindo Vai matar ou vai morrer Oh, oh, oh Onde é caralho? Matem o caralho! O universo caralho! O universo caralho! Poupou! Vou começar a batalha e agora vou dizer uma coisa feia Pena que eles vieram vingar o Fleezy Mas agora ele tá na plateia Portanto não sei meu irmão que eu venho matar Memo e é com um tiro Sabes como é que é meu tropa? Eu venho e ele é mesmo certeiro Não é mesmo o certeiro mesmo o que arrima Eu beijo agora e não se assemelhe Essa diferença depois da batalha tu vais para a plateia e juntas com ele É mesmo assim o que eu faço na rima É mesmo assim Isto é o propósito Porque eu tô-te a matar se não morres de ontem Isto é o hobby Tu não é o hobby tu Isso é cómico e agora é no perónio É óbvio que as mortes então vais a subir tu Neste ringue Entendem-me agora Que eu sou muito mais que o Rosal E tu não vais mandar essa rima que vai deixar o público a bater mal Ninguém vai bater mal São menos duas vidas Se ninguém levar com o JP vai tudo saltar para as silvas Tu já sabes como é que eu sou JP é sempre diferente Nesta merda vem dois pussies Tentar ser um não é diferente Vêm dois pussies meu mano Mas eu chego com a perna a bamba Vêm dois pussies mano a pequena que é o Silva E ele tem o que ir da planta Não sei meu mano Se isso é uma cena do tipo meu mano que eu atiro A pena é que a planta respira Mas hoje acaba o seu respiro Eu tenho a pena dessa planta Eu acho que não aqui é o meu cabrão Essa diferença é a pena da planta Tu tens a coragem apenas de um cão Cala-se a boca que eu faço assim Esta merda vai lua no cu Quiseste falar que é subito Na carreira eu subito Subito Só que agora já sabes que a tua cena é na que anda Porque vales de planta a planta do menos um Eu já sei toda que eu moro aqui à beira Gente eu e tu agora faz conexão com o canidelo que está aqui Na operação a manda a rima de boa condição Essa rima é de boa condição Planta é subita Porque já sabes que essa planta é boa Mas caguei Essa planta eu fumo-a Já sabes como é que eu sou meu bro Da rua diretamente Eu venho com meu mano Silva Já sabes somos almeidas a barreir esta gente Tu fumas mesmo essa planta E eu venho mesmo nesses reflões Eu sei que tu fumas essa planta Por isso é que não estás em condições Então mamãe não sabes agora meu Puto o que eu vou te dizer Isto na batalha é para sofrer E hoje eu venho matar o morrer Tu dizes que ele não rima Que ele está na batalha aqui sem condições Mas tu também tentas mandar essa rima Disparas, disparas mas sem munições Mas não queres fazer essa rima Acho que não tu com todas as testões É que tu rimas é sem munições Tu vens para a batalha e é sem colhões É sem colhões, é sem colhões Só que então falam várias discussões É com é que está-te a bater É com é que são duas condições Mas tu agora entites-o a misturar Estás-te a mudar e a tua rima também Só que agora Sabes muito bem que eu estou aqui E aqui não há quem Aqui não há quem Mano, já sabes que Nós aqui somos arquitetos Isto aqui O que pede é rua E à nossa frente Temos dois velhos Tu já sabes como é que nós somos Viemos barrafeira Tipo que eu sou da Suma Tu já sabes que esta merda mano É explosado E vocês não são da turma É bom barulho Barulho para Silvio Ejónico Barulho para Fenex e Suíze Ok Jory, 3, 2, 1 Uh, no Jota Como assim Ok, quero outra vez barulho Atenção aqui, os jovens Barulho para Silva e Jory Ok, barulho para Fenex e Suíze Ok, ok, ok Silva E Jory leva no primeiro round O que vai? Primeiro E Jory leva no segundo round Vamos lá Kita já sabroso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Éh, vamos lá Ok E Eu sou muito perverso! Roda o universo! Roda o universo! Eu sou muito perverso! Roda o universo! Roda o universo! E venho, oh! 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 Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Universo, caralho! Pou, pou! Pou, pou! Na batalha rima, vou aqui num rio Quando eu venho na batalha, vejo que o tronco a fugiu Como é que eu faço assim? Assim ninguém conseguiu Nem a primeira batalha de aquecimento serviu Aquecimento serviu ou vestiu a carapuça Porque agora mostro que há luz nesta terra luça Porque eu digo agora e eu vou concretizar Eu sou muito orgulhoso, eu sou um herói do mar És um herói do mar que vai para o INEM Nesta merda sempre que eu entro já sabes que nem sou o Eminem Mas se for um 8 mail que já sabes que nesta merda eu ganho A JP é diretamente atrás de uma abelha do rebanho Falaste da arquitetura? Meu tropa então eu saio o IMM sempre por cima Falaste arquitetura, meu mano, então agora me vê se Mete-se um pouco de construção nessa rima Tu sabes, meu tropa Ou não vales uma xota, por isso é que eu passo Aqui eu não me pisto, ele vem para arquiteto e tu não passas de um rabisco Como assim rabisco, eu estou aqui na pista Eu hoje é que rabisco, o teu nome da lista Pensei que andavam sem silvas, só que eu vi cimento nestas selvas Eu sei que tu não me fez argumento Um gajo está meio duro, eu acho que deves ser da loura Mas sempre fui arquiteto, chama-me que sou de Moura Já sabes que nesta merda um gajo vem para te roubar Já sabes que a ti tudo não falta, eu venho te mostrar Eu sou um rabisco, eu tenho com a minha idade Eu sou um rabisco, esse rabisco é fruto da minha criatividade Da minha criatividade, eu venho de baterista Da minha criatividade, na batalha sou artista Faças o teu rabisco, isso não me alvorra nenhuma Por isso é que em rodas tu não me entras em alguma Porque se tu já entras o rabisco aqui já cai Tu rabiscas cá para dentro, eu sou rabisco para quem sai Sou afianista, não venho a Marte Eu sou um alienígena na pista e eu estou em Marte Como assim agora tu és baleia chuparte Arte abstrata, não deixa de ser arte Não deixa de ser arte, mas a minha arte magoa A minha arte vem em espaço, já sabes que não me soa Eu até me venho enganar Mas sempre nesta merda que não entro, mano, é para te deixar sem ar Dizes rabiscas, mas essa merda é que easy Dizes que rabiscas, que a nossa rima rima eu fosso easy Mas eu agora, meu mano, eu errei Ai puta, que pariu esta merda e eu sei mesmo que a engajei Vem, botem, 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 botem Baruno, Baruno, Baruno Ok, Baruno para... Atenção Atenção Baruno para Suissi Pnex Baruno para Suissi Pnex Baruno para Johnny Silva Baruno para Johnson Baruno para Johnny Silva Vamos, Baruno para Johnny Silva Ok, Johnny Silva Baruno para Johnson Barulhos para Johnny Silva Basta a Senna Baruna de Johnny Silva